O que na vida ninguém fez, você fez de menos de três Ela já tá boa já gente? Será que já tá boa? Joga, joga É, vou jogar Traga, traga, traga Traga Eita, eita Gente, a minha muspet mandou uma caminha pra ela Ela já destruiu a cama, galera Não tem educação, não tem educação essa cachorra Não tem Olha a equipe, olha a equipe trabalhando Isso mesmo, ninguém teve feriado aqui não, entendeu? Né gente? Ninguém, todo mundo aqui hoje Vamos gravar O que vamos gravar? O que será? O que será que iremos gravar? Meu stylist, João Caldas, está muito chique, gente Ele tá com uma coleção linda de óculos lá na Suede Olha o que lindo é esse Tem preto, tem várias cores Eu amei o presente A Izzy, Thaís e mais uma vez Mandou várias coisas lindas pra mim Esse escapulário aqui Olha que linda, gente Mandou brinquinho Mandou pra limpar joias Gente, olha a maquiagem Que estilhado Fez na minha pessoa Vem cá, venha Olha, gente Olha isso, que linda Tá linda Acompanha no canal até que a pouco sai, viu? Gente, ele fez essa make Pra lá pro canal que vocês escolheram Uma black E eu vou sair assim na rua Porque eu não vou tirar essa maquiagem hoje Bom, queridos Eu vou andar assim hoje, ó Gente, estou eu ainda de make Que eu falei pra vocês que eu não ia tirar make E eu estava aprontando Uma coisa muito, muito bacana Que vocês vão saber Algum desses dias aí, ó Agora Eu estou de novo com essas pessoas Cadê as pessoas? Olha pra Júlia, velho Dê um oi Aqui a minha Eita Que galera é essa? Eita, já dá um cheiro Tá magrazinho dela Olha só Essa cintura Ai, que delícia Que porra é essa? Deixa eu ver se a Roberta vai Olha a cinturinha de Ju Tá me dando um trabalho Ah, pare Ela vai me matar Pois é, gente Aproveitar que eu estou em Salvador Livre Pra poder curtir um pouco Meus amigos Que eu amo Ela ama me ver Muita saudade me cheia de tudo Amiga Vamos comer Vamos comer Vamos comer